Olá, pessoal. Vamos resolver a seguinte questão. Sejam P e P mais 2 dois números primos gêmeos, com P maior que 5. Prove que P mais P mais 2 é dividido por 12. Para provar que essa soma é dividida por 12, podemos verificar que ela é dividida por 3 e por 4, já que 4 vezes 3 é 12 e 3 e 4 são primos entre si. Ou seja, vamos verificar que 4 divide P mais P mais 2 e que 3 divide P mais P mais 2. Analisemos aqui o primeiro caso. E P é maior que 5, então P tem que ser ímpar. Então, o número P é da forma 2K mais 1. E assim, essa soma aqui será da forma P mais P mais 2. O P mais 2 é justamente 2K mais 1 mais 2. Que, por sua vez, é 2K mais 3. Portanto, essa soma aqui, P mais P mais 2, é P é da forma 2K mais 1. E o P mais 2 é da forma 2K mais 3. Ou seja, essa soma aqui é da forma 4K mais 4. E, portanto, eu posso escrever isso como sendo 4 vezes K mais 1. E assim, concluímos que o 4 divide a soma P mais P mais 2. Agora, vamos verificar que o 3 divide a soma desses dois primos gêmeos. Então, a nossa estratégia será a mesma. Observe que P pode ser escrito da forma 3K mais R. Como P é um número primo, o R não pode ser 0. Porque se o R for 0, o P será um múltiplo de 3. Então, a gente sabe que o R precisa ser 1 ou 2, inicialmente, pelo algoritmo da divisão. E assim, o que ocorre é que se P é da forma 3K mais 1... Veja aqui, como P e P mais 2 são primos gêmeos, isso significa que P mais 2 é um primo também. Só que observe que, nesse caso, se P é igual a 3K mais 1, P mais 2 é da forma 3K mais 1 mais 2, que é da forma 3K mais 3, que, por sua vez, é 3 vezes K mais 1. Ou seja, se P for um número primo da forma 3K mais 1, o P mais 2 vai ser dividido por 3. Isso é um absurdo, porque o P mais 2 tem que ser primo também. Logo, concluímos que P precisa ser da forma 3K mais 2. E se P é da forma 3K mais 2, Então, P mais 2 é da forma 3K mais 2 mais 2, que é igual a 3K mais 4. E, portanto, ao somar esses dois valores, obtemos que P mais P mais 2 é igual a 3K mais 2, mais o P mais 2, que é 3K mais 4, que pode ser escrito como sendo 6K mais 6. E isso aqui é 3 vezes 2K mais 2. E, portanto, concluímos que, nesse caso, o 3 vai dividir P mais P mais 2. Assim, concluímos que 4 divide P mais P mais 2. O 3 divide P mais P mais 2. Isso implica, como o MDC entre 4 e 3 é 1, isso implica que o produto entre os dois divide P mais P mais 2. Ou seja, 12 divide P mais P mais 2, como queríamos. Logo, se P e P mais 2 são dois números primos gêmeos, então, a sua soma é divisor por 12. E o exercício está terminado.